Música 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 Tarde, moço Tarde, moço Ô Estadão O senhor caça muito por aqui, moço? Ih, mas demais da conta Ih Que tipo de bicho você caça por aqui? Só pra você ter ideia Semana passada eu matei 4 onças, 5 capivaras 2 jacarés Matei 7 viados Só de pomba do bando Foi pra mais de 80 E o senhor dá conta de comer Essa carne todinha que sou caça? Ah não, é carne demais da conta Ó Lá em casa nós comemos carne Nós dá carne pros vizinhos E quando sobra que nós não dá conta de comer tudo Nós temos que jogar fora Rapaz, você sabe com quem que você tá falando? Não Com quem? Delegado palhaço É a maior autoridade dessa região aqui, rapaz E o senhor sabe com quem que o senhor tá falando? Não Quem? Com o maior mentiroso daqui da região 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 Se só parava na hora que eu falasse isso Até 7 viados teve nessa lista Eu vou fazer a lista de novo de bicho só que o senhor entender Ó Só pra você ter ideia A semana pode ir andando Ok, valendo Vou fazer a freada Ele desce Não Ok Vai Peraí 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 Tira só a espingarda, compadre Que daqui dá pra o dedo legal Deu dedo na onde? Lá de fora Peraí 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 Caiu meu bigodinho no chão Mas você tá em movimento quando você faz isso Pois é Entendeu? No mundo retrovisor fica legal pra mim Não acho mais não Vai